Somos uma companhia, mas não uma de executivos cumprindo com um cronograma. Não somos isso. Companhia significa estar. Dar as mãos e também o ombro. É estar presente nos bons momentos e também nos não tão bons. É cuidar de você. Te abraçar. É ser incondicional. Fazer você se sentir perto, mesmo quando está longe. Companhia é estar sempre presente, até quando você não precisa. Para mais de 20 milhões de viajantes por ano, nós somos essa companhia. A que está do seu lado, sempre. AssistCard. Viaje tranquilo.